Hoje nós vamos aprender a desenhar uma paisagem. Olha que linda! Desenhar não é nada divertido. Você não entende nada, Suzy. Olha só nesse quadro. Não sei como vocês, mas eu tô com fome. Nem quero desenhar. Ei, esses são meus doces. Compartilhe conosco, Zack. O que que tá acontecendo? Por que tanto barulho? Então, ok. Vou fazer um challenge pra vocês. Talvez não precisa. Tarde demais. Boa sorte. Onde estamos? Por que eu tenho essa camiseta estúpida? Eu quero que vocês gostem desenhar. Então, vamos abrir amor para a arte. Nossa, unicórnio! Eu queria isso. Não sabia que os meninos gostam desses brinquedos. Realmente, Zack, você tem... Gosta estranho. Mas... Tempo! Cada um de vocês consegue ganhar unicórnio. Eu já imagino como vou brincar. Ups! Peraí. Antes de tudo, vou fazer um bom desenho. Eu vou fazer origami. Aliás, não tô indo bem. Talvez isso funcione. Não, parece um sapo. E assim? Não quero te distrair, Lily. Mas... É um pano branco. Suzy? Eu tenho tudo pronto. Bom, vou recortar e vou fazer uma cópia do unicórnio. Mas não parece. Eu esqueci colocar um detalhe importante. Uau, legal! Realmente um unicórnio. Bom, eu vou fazer um origami também. Espero que não vai ser tão difícil. Preciso simplesmente dobrar algumas folhas. Recortar. Nossa, ufa! Não sei como é cansativo. Não tá indo bem, mas não vou abaixar as mãos. Eu vou até fim. Eu preciso desse unicórnio porque eu pensei tanto. Mas, Zack, força! Faça tudo possível. Tempo. E aí, meninas? Mostrem seus trabalhos. Meu tá pronto. Parece com um unicórnio. Claro que não, Lily. Simplesmente uma folha branca. E eu? Parece legal, não é? Sim, Suzy. Se você consegue pegar a vitória. Olha só. Meu trabalho. Tenho respeito. Uau, Zack! Incrível! Bravo! Realmente, o prêmio é seu. Pode pegá-lo. Uhul! Me esforcei. Muito, tô muito feliz. Que legal! Nossa, tão bonito. Não se toquem. Esse unicórnio é meu. E ele tem coquetel. Tá gostando? Tô feliz. E agora, vamos fazer cocô. Olha só, funciona. Zack, você parece uma criança. Você está com inveja. Olha só. Legal. Chega. Que horror. Não consigo olhar. Eca. Tire antes que eu vomito. Sim, realmente não é legal. Vocês não entendem nada. Uau! Cachorro robô? Que legal. Olha como ela dança. Por favor, devolvem. Um pouco mais tarde, quando vamos decidir, ganhador dessa rodada. Enquanto isso, o cachorrinho espera aqui. Como é legal a dança. Uau! Tantas tintas. Utilizem e fazem criação. E vai ganhar robô. Mas nós não temos pano. Onde vamos desenhar? Eu já sei. Podem utilizar rostos. Ah, é assim? Então, eu vou precisar de maquiagem. Para início, vamos preparar o rosto. Vou colocar a creme e a máscara. Vou hidratar a pele. Acho que podemos fazer um desenho melhor. Vou começar com o nariz. Focinho é preto. Agora, vou esforçar meus olhos. E aí, Zack? Está indo bem? Bom, acho que eu vou me esforçar com o espelho. Espero fazer isso mais rápido. Espelho? Isso não é justo. Claro que é mais fácil de desenhar. Sim, mas eu sempre tenho espelho. Isso contra regras. Você está me escutando? A Suzy está contra regras. Bom, acho que eu vou sair com justiça sozinho. Zack, o que você está fazendo? Meu desenho. Você é culpada. Você contraiu as regras. Ah, é assim? Então, pegue. Não vou aguentar. Não, Suzy. Você estragou meu desenho. Bom, você que começou essa guerra. Pega, Zack. Ei, pra que você fez isso? No meu olho. Chega, Suzy. Enquanto meu rosto está regratando, eu posso pegar o coquetel. Bom, agora posso começar para desenho. Acredite em mim, eu sei fazer maquiagem. Uma obra-prima. Vamos começar. Pro início, vamos ver como é original. Aham, já pensei, lembrei. Podemos trabalhar. Agora, isso, Tom, do desenho. Espero que cada uma de vocês conseguiu fazer. Bom, por sua causa, estragou o meu trabalho. Por sua causa. Bom, desculpa, meninos, mas o prêmio vocês não vão ganhar. Talvez você vai mudar sua ideia. Não, Zack, chances são iguais. E nós temos um vencedor. Sou eu? Sim. Maravilhoso o seu trabalho. Eu sabia que eu ia ganhar. Parabéns, agora esse cachorrinho é seu. Meninos, pode me dar parabéns também. Eu não concordo. O que a vitória deveria ser minha. Tirem as mãos. É meu cachorro robó. Vamos ver quais os modos ele tem. Olha, tá dançando. Tá dançando. Tão fofo. Realmente. Uau, dançando melhor que eu. Vamos verificar outro modo. Ei, amiguinho, por que você parou? Levante. Uau, ele fez cocô. Nossa, como engraçado. Acho que ele tá pronto para atividades. Realmente, Zack, ele começou a dançar. Ai, tão gostoso. Cuidado. Abaixam suas cabeças. Vocês estão escutando esse barulho? Nossa, tem helicóptero. Não é helicóptero, é quadracóptero. Olha como é legal. Eu adoraria de ganhar. Uau, legal. Nosso novo prêmio. Correto. E pra isso, vocês precisam construir uma copé. Eu nunca fiz o Lego. Bom, nunca construí nada. Nada difícil. Só preciso utilizar sua cabeça. Bom, eu vou começar. Hum, não é tão difícil. Até tô gostando. Aliás, não parece um quadracóptero. Preciso refazê-lo. Como consigo tirar essa detalhe? Tá tão duro. Uhul, eu consegui. Meu trabalho tá pronto. Que legal. Parece muito com quadracóptero. Bravo, Zack. E eu não consigo. Mas não vou parar antes de tempo. Eu preciso mostrar tudo que eu consigo. Vai, Suzy. Você vai conseguir. Muito bem. Parabéns. Vou colar aqui. Nossa. Que tédio. Esperando. Sabendo que eu não tenho concorrentes. Minhas mãos. Tá machucando. Não consigo tirar de talha. Vou precisar fazer alguma coisa antes que eu morra do tédio. Eu vou melhorar meu trabalho. Olha só. Um helicóptero. Uhul. Dois figuras melhor do que uma. Esse como um bônus. E eu tenho vários. E... Uou. Acidente. De século. Ficou legal, não é? Gostei. Zack. Mas você estragou seu quadracóptero. Oh, não. Esqueci. E agora? O que eu faço? Não tenho mais tempo. Mas eu e Suzy temos chances para a vitória. Olha o que eu fiz. Parece legal. Eu também não perdi tempo. Acho que meu trabalho consegue ganhar. Desculpe, Suzy. Mas eu vou fazê-lo. Pronto. Tempo acabou. Quero ver trabalhos de vocês. Cadê? Eu não tenho nada. Somente os detalhes de quadracóptero que eu fiz. Não parece original. Zack, aceita. Você perdeu. A vitória vai ser minha. O que que é isso? Eu não fiz isso. Quem fez isso? Suzy, eu estou feliz que você tem tanta segurança. Mas isso não é melhor trabalho. Talvez vocês vão gostar. Meu, eu fiz com o maior esforço e carinho. Realmente parece bonito. Parabéns. Uhul, legal. Eu sabia que a sorte vai sorrir pra mim. Alguém roubou meu trabalho. Lily, pode pegar seu prêmio. Invejam comigo, perdedores. Nossa, que legal. No lugar dela, eu deveria estar. Agora não dá pra mudar nada, Suzy. Concorda? Uau, Lily. Tá indo muito bem. Não, não vou ficar aqui. Sentadinha, ela vai pegar. Que isso? Olha só, profissional. Eu tenho uma ideia realmente legal. Aqui, pegue. Obrigada, Zack. O que que tá acontecendo? Quem fez isso com o meu quadracóptero? Eu, eu sou linda demais. Dez por dez. Lily, desculpe. Foi um acidente. Não quer sair porque o desafio acabou. Mas temos uma notícias boas. Isso não é tudo. Tem duplas mal sucedidas e engraçadas pela frente. Dá like e se inscreve. Até mais no Mundo do Challenge. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Obrigado.